Fala corredores, tudo bem? E aí? Gosta do que a gente produz aqui no canal? Quer participar da nossa família? É mole! Comprar nossas camisas! Tem verde, preta, masculina, feminina, todos os tamanhos A gente despacha pra todo o Brasil Entre em contato conosco via redes sociais, beleza? E assim você ajuda a gente E ajuda também comprando nossos parceiros Cupom de desconto da Suncode, que é o nosso óculos que a gente usa já há mais de um ano E da OnMe, o fone show de bola que a gente tá usando, beleza? Bom vídeo! Fala corredores, tudo bem? Bom dia! Menos de 12 horas depois de correr o circuito Petrobras, a Maratona de arredondamento Hoje, aí ó, domingo de manhã Aterro do Flamengo pra poder mostrar Sem dúvida é uma das provas carro-chefe de muita gente que começa a correr Hoje seremos 13 mil atletas aqui no aterro Pra participar dos 5 e dos 10K Do circuito das estações etapa verão O povo já tá aqui alinhando pra largar no 5K E hoje eu vou mostrar algo diferente Mostrar uma corrida que você não vê Os bastidores, o pessoal que trabalha na prova Que faz a corrida acontecer e dá toda a estrutura pra gente poder correr, beleza? Então, calma aí no sofá, na sua cadeira Tá começando mais um programa, pela metragem hoje A corrida que você não vê no circuito das estações etapa verão Batedores posicionados Falta agora ali, ó Dois minutos pra largada É, vai sair a galera dos 5K E depois a minha largada dos 10K Todo mundo tá aqui prontinho já, ó Enquanto isso, olha os profissionais que ficam aqui na linha de largada Que a gente só vê depois, ó Tornometragem, galera do som Último minuto pra gente encerrar a largada Atenção quem está do olho de fora A largada será encerrada E essa corrida, muita gente não vê Vai fechar o porte de largada pra abrir o porte pra gente largar Olha a galera correndo Pra poder largar, senão fica sem tempo, ó Eita, inscrito na prova dos... Permaneça do olho de fora se você faz parte dos inscritos para a prova de 10K Agora somente 5km Ó, tem um guarda-bomba... Com quase 15 minutos de prova Vem os batedores indicando que vem o líder da prova dos 5K pra ganhar, ó Olha aí, ó Em quanto tempo você faz 5K? O ganhador fez em 15 minutos Tá bom pra você? Assim como a expectativa da largada O pessoal fica segurando o portão de entrada, ó Olha lá Agora vai liberar, ó Cada um entra no seu curral Vai liberar Um por um A medida que vai entrando Selecionando aqui De acordo com o pace Pra ninguém atrapalhar ninguém Durante a largada Ó, o pessoal vai chegando lá, ó O portão de entrada do verde é lá atrás Como é muita gente Aí eles vão chegar até aqui nessa linha Que é a linha divisória do pelotão verde e do pelotão azul E assim, positivamente Ó, o pessoal vai aquecendo E vai chegar na divisão aqui, ó A ligação dos flags do seu pelotão Pelotão Kenya Flag pretos aqui próximo Alforço Vamos fazer mais fácil Tá valendo o circuito da estação E aí tava verão Vambora Já foi um quilômetro Só faltam nove Vamo lá São Pedro deu uma força pra gente E deu uma segurada no sol Porque o sol tava ameaçando a sair E arrebentar a gente Mas tá abafado Vamo quilômetro a gente Bora Fala Silvio Bora KM2 Primeiro ponto de abastecimento Se tem água de dois Muito provavelmente Teremos água de dois em dois Já prevendo o calor Vocês viram ali Rapaz, o staff Colocando água De uma posição bem fácil Pra gente poder pegar E ele vai colocando água quente No gelo Água geladinha pra gente É, geladinha Retorno do circo À direita Retorno do circo À direita Continua metragem Bora Valeu cara Continua metragem Bora Outro trabalho Muito importante na prova Que muita gente só vê quando precisa Graças a Deus Ninguém precisou até agora O trabalho deles Pessoal do socorro Tá posto Ninguém trabalha hoje não né Graças a Deus não Isso aí Torcer pra ninguém trabalhar hoje E a vida fácil Dos fotógrafos da prova Meu Ó Eu já vi Vários tipos de Propaganda de corrida Mas igual essa aqui É novidade ó Passam mexendo a prova aí Que eu tô gravando hein Beleza Alô Bom dia Corrida dos engenheiros e arquitetos Vai ser dia 16 Aqui no aterro do Flamengo Descrições abertas Vamos nessa Valeu Ele tá correndo E gritando isso De 30 em 30 segundos Tá bom pra você meu amigo É isso aí Então venha correr a corrida do arquiteto Engenheiros e arquitetos No site www.caerge.org.br Outro trabalho que muita gente não vê Nem repara Que é importante pra galera que gosta de burlar as provas Ó Galera da cronometragem Aqui tem um chip Pra se o cara não vier até o final Não dá uma despertinha de contar o tempo né Ó Faz o retorno Vida fácil aí né Fácil Bora Tá fácil a vida de fotógrafo né Mas olha só O ângulo que ele tá pegando Vamos pegar mais ou menos aqui ó Lá em cima Lá em cima O Cristo Então essa foto vai ficar Espetacular Mas ninguém vê como é que faz ó Seguindo com um trabalho importante ó Vocês não tão vendo não Mas ali na frente ó Tem um cara de apoio ao trânsito Fechando ali com o cone Pros carros daqui Não acessarem a pista Aqui também ó E não Atropelar os atletas É muito importante Esse é um dos mais importantes Fechar o trânsito Pra nenhum Desavisado Vamos falar desavisado né Acessar de carro aqui E fazer um boliche com os corredores E uma coisa que pouca gente sabe ó Chegando aqui na placa do 6K Em todas as placas tem isso aqui ó Todas as placas tem O vigia de placa Bom dia Bom dia Aí ó O staff Tá acompanhando A placa é importante Poder marcar pra gente a distância Mas tem que ficar olhando Pra não cair Pra ninguém levar Pra ninguém levar Pra ninguém levar É o mais importante né Bom trabalho Acontece também Infelizmente Vandalismo O pessoal tirar a placa É uma vergonha né E aí fica em cada placa Fica um funcionário Pra tomar conta Ou também Caso tenha algum vento Algum tipo de acidente Pra não cair E machucar o atleta Só faltam quatro A minha câmera é leve Fácil de carregar Mas essa aqui ó Vamos Estão sempre aparecendo nas fotos Vai correndo Tendo foto Bacana né Vai registrando aqui Em tempo real Isso aí E tinha que ser da onde Da gigante Amante por corrida de rua Sou a pai Quem não é a pai né Somos todos a pai Isso Vamos chegar Vamos embora Isso aí Na semana passada Eu fiz a WTR No sábado E no domingo Estava aqui na Corrida das Academias Eram 12 Eram 24 horas de diferença Uma prova bem casca grossa De trilha E o título do vídeo Era Não faça isso Hoje Continua a dica Não Faça Isso Nós estamos A 12 horas 12 horas Que a gente Acabou A manatona de revisamento Petrobras E estamos aqui no aterro Correndo 10k Aí você fala comigo Pô Mas você está acostumado Está abafado Bem abafado Estamos cansados Mas o resultado Muita gente vê Facilmente Não só as pernas cansadas Dá um alô pra galera Fala galera A voz foi embora ontem Essa semana na verdade Eu tive uma farinjit Passar a semana inteira Tentando cuidar Para recuperar a voz Só que ontem lá Como era um trabalho em equipe A gente ficava gritando Incentivando E aí Não tem voz Tem vídeo Mas não tem voz Detalhe Você que não conhece o Cadu Como eu Pessoalmente A minha profissão É analista de sistema Eu sou Testador de software O Cadu é professor Como é que ele dá aula Com essa voz agora? Tem aula amanhã? Amanhã a sorte Que é só prova Então amanhã Não tem que falar muito não Continua então A velha máxima Faz o que eu falo Mas não faz o que eu faço Não corra duas provas seguidas Hoje ele correu 5K E tá aqui ó Hoje sim Valeu Hoje o Cris correu 5K Com a câmera na mão Cobrei ele semana passada Falei cara Vamos voltar a correr Atendeu ao pedido E tá ali Ele já correu 5K Largou primeiro E agora tá Fotografando a galera De um ponto estratégico As melhores fotos Sem dúvida O Cris tira pra você Aqui no ativo E tem muitos fotógrafos Muitos fotógrafos Ó O foto já é ali Vamos chegar então Medalha de número Número 26 no ano Medade número 90 na minha carreira Tá bom né 42 no ano E eu achei que tava correndo muito 42 corridas Na vida eu não sei Na vida eu perdi a conta Corre dentro dos ônibus também Quem corre mais que o Cadu É o seu Eduardo Esse sim Esse é o Eduardo Aquele abraço Olha o Diego Vamos que vamos Hoje o vídeo totalmente diferente Mas não acabou ainda não Vamos lá mostrar Igual o puxador de samba Na maratona do Rio Eu precisei utilizar os serviços deles Hoje espero que ninguém precise Posto médico Aqui se alguém precisar Daquele último respiro Tá aqui Muito importante esse trabalho Pós-prova Galera que chega aí Nas últimas Outro cordão aqui da galera Ajudando Barreira de staff Aliás Hoje sim Hoje não temos que tirar O chip do tênis O chip hoje Tá direto no número O que facilita Muito a nossa vida Olha Tá fácil a vida de staff Tá fácil Botando gelo na água Pra galera Vamos pegar então O que a gente veio atrás Ó Picote de medalha As meninas do staff Aí ó Esse trabalho é o mais legal Quer botar a medalha Aí ó Isotônico Bom dia Opa Mais gelado Bom dia O trabalho da galera do staff É importantíssimo Pós-prova Esse a galera só lembra de ver no final O pessoal tá aqui desde cedo E fica até acabar Já tá rolando também A premiação Pessoal aqui é da mesa do som Nós estamos atrás aqui ó Onde está sendo a premiação Pra poder garantir o som da galera O microfone ó Essa galera aí que garante o som Pra o pessoal ficar animado E aqui atrás O pessoal vai conferindo O povo vai conferindo aqui Todo mundo certinho E nesse momento nós vamos convidar ao pódio Os três primeiros Pra não ter problema Não premiar Quem não deve E aqui ó Um gerador de energia A diesel Pra poder manter a estrutura toda funcionando Eu conversei antes de largar com o pessoal da organização Nós somos 13 mil atletas inscritos E são 500 pessoas Trabalhando diretamente no evento Staff Ambulância Água Equipamento Som Tudo Entrega de chip Entrega de guarda volume São Militos funcionários Claro Que é pra uma estrutura desse tamanho Uma prova desse tamanho Tem que ter muita gente E nesse momento nós convidamos ao pódio As três primeiras colocadas Na prova feminina dos 10km Gente, foi bem? Foi bem O cara que me ajudou na primeira meia maratona No percurso que ele faz sempre antes Concluí graças a ele uma tranquilidade Deu certo? Deu certo Então tá bom Tamo junto Obrigado Dá trabalho Mas é isso que importa Esse trabalho Isso ninguém tira Todo mundo já tá respirando Quem é o número branco correu o 5 Quem é o número preto correu o 10 Mas todo mundo chegou Medalha no peito E aí? Todo mundo bem? Não teve sol? A próxima é 21 agora Semana que vem Aí sim Parabéns Mais uma Mais uma né Fechando aí O circuito das estações Corridinha boa Um treinozinho bom assim Semana que vem tem mais outra Atenas 21 É isso aí Fechando o ano aí Fechando a temporada Depois de muitas corridas Quem viu o vídeo da semana passada Da Corrida das Academias Viu que tinha presença ilustre na torcida E prometeu que ia correr Promessa é dívida aí ó E aí? Foi no 5 tranquilo? Foi no 5 tranquilo Melhor que eu esperava Sol ajudou Não saiu? Olha só Centro Nacional Nesse tempo maravilhoso Tá pensando o que? Fotógrafo também A galera tem que registrar As suas conquistas Afinal Não é fácil acordar cedo Um domingo de manhã não né Outro trabalho importante Na corrida ó Galera dá muito valor É Galera do guarda volume ó Tem pouco volume A galera ainda tá pegando Eles que dão O conforto Pra gente poder correr né Afinal a gente deixa nossos volumes aqui E corre leve Esse ponto aqui É o lado da arena Muita gente nem vê Porque não participa da assessoria Pessoal que corre avulso Já tá começando a correr Mas aqui fica as assessorias E algumas tem serviços ó Massagem Algumas empresas também Trazem a estrutura pra cá Aqui o sistema de banheiro químico Que essa hora deve estar delícia Muitas empresas que trouxeram Os seus funcionários agora atletas pra cá Montam a estrutura Pra dar um pouco mais de conforto Dá aí um pós-prova bacana Pra galera poder se incentivar a correr Que é uma qualidade de vida melhor E funcionário que tem qualidade de vida Adoece menos É Essa conta aí É investimento Não é custo não hein Pessoal tá recolhendo os cones Guardando tudo E o pórtico de largada Já tá no chão ó São 10 e 15 da manhã Já tá liberando a via Aqui daqui a pouco Tá passando o carro Aí ó Todo mundo já botou tudo no chão Aqui era o pós-prova de largada Vem lá ó Pessoal monta rápido E desmonta rápido também É Galera trabalha pesado Pra poder liberar o trânsito aqui agora E aí daqui a pouco passa por aqui Ninguém nem sabe que teve corrida Muito bacana né Enfim Tá aí Mais uma prova Mais um vídeo Dessa vez um vídeo diferente Como vocês podem perceber Mostrando O que é corrida que ninguém vê Por trás da corrida Então pessoal Parabéns ao trabalho de vocês Do staff Muito importante pra nós Temos segurança Temos tranquilidade Tudo direitinho Água, isotônico Ambulância Rua fechada Parabéns ao trabalho de vocês Beleza? Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Deixe duas opções aqui de vídeo Pra você poder continuar assistindo Obrigado a todo mundo que apareceu no vídeo E até o próximo vídeo Valeu! E aí A CIDADE NO BRASIL